Música Tudo bom Bárcia, boa tarde. Queria saber de você a expectativa de voltar a jogar em Recife, agora vestindo as cores do Náutico. Outra competição, outro clube, outra torcida, como está o sentimento? E também como você está se sentindo fisicamente, se você está preparado já para estrear contra o Afogados no Vianão? Obrigada. Boa tarde. É bom conhecer a cidade, para mim e para a minha mulher. A gente fica muito feliz de ficar próximo das pessoas que a gente tinha feito uma amizade. Feliz também de estar vestindo essa camisa. Como o Leo falou, a gente teve algumas conversas, mas foi muito rápido. Demorei para chegar, porque eu tinha contrato lá no Uruguai. Mas assim, muito feliz de estar aqui. O objetivo do clube é muito claro. Todo mundo sabe que é um ano muito importante para o Náutico. Então, eu espero fazer o melhor trabalho possível. Da minha parte, eu vou fazer o que for para dar o melhor dentro do campo. Minha dedicação, meu esforço. Isso eu posso garantir para todos que vai ser o 100%. Bárcia, boa tarde, seja bem-vindo. Queria te fazer duas perguntas. A primeira, até aproveitando o gancho, se você já conversou com o Alan Al e ele pretende te dar alguns minutos na quinta-feira contra o Afogados. E se a tua conversa com ele foi para jogar um pouco mais aberto do lado do campo, como você jogou no Goiás, no esporte, enfim, na ponte. Ou também centralizado, como você também já jogou, tanto no esporte, na ponte também, em outros clubes da tua carreira. Obrigado. Eu falei com ele, mas não desse jogo que a gente vai jogar agora. Eu não sei se vou para o jogo, se não vou, estou treinando com o grupo. Ainda a gente não pegou a relação, acho que vai ser hoje, amanhã. Mas se a gente falou da minha posição no campo, foi bem simples. Ele perguntou onde eu gostava de jogar mais, onde me sentia melhor. Foi uma conversa bem curta, mas eu acho que no início, pelo que eu venho fazendo no nosso trabalho aqui, vai ser mais pelo lado do campo que no meio. Mas também eu já deixei claro para ele que a minha prioridade hoje aqui é jogar, independente de qual for a posição. Leandro, olá, boa tarde. Você já disse, o pessoal aqui já ressaltou o fato de você conhecer a cidade, ter vestido já a camisa do rival do esporte, o rival do Náutico. Como que tem sido, por exemplo, nas redes sociais? Porque, pelo que eu conversei com torcedores do esporte, eles gostaram da sua passagem, mas teve o problema da lesão e essa receptividade da torcida do Náutico por você já ter vestido a camisa do principal rival do Náutico. Como que tem sido, se eles chegaram a mandar mensagem para você, tanto torcedor do esporte ou quanto torcedor do Náutico. E o que você tem achado desses seus primeiros dias de treinamento? Dá para já estabelecer uma meta, por exemplo, para o Náutico nas temporadas? Se é o título do Campeonato Pernambucano? Subir para a Série B? Qual que tem sido o principal foco de vocês durante esses primeiros períodos de treinamento? Na questão da torcida, a torcida do Náutico, as mensagens que eu vi, o pessoal que eu conversei na rua, cara, foi muito positivo para mim. Todo mundo me desejando o melhor, nessa parte eu fico bem tranquilo, porque eu até já saí muito aqui na rua em Recife, pelo fato de conhecer também, sei lá. Mas assim, bem positivo, bem positivo. Claro que não sou eu, todo mundo tem que demonstrar dentro do campo, o futebol é isso. Então, eu agradeço à torcida do Náutico pelo recebimento, e agora chegou a hora de fazer a minha parte, de jogar junto com meus companheiros. Eu aqui não estou para ser o herói, eu sou mais um, que venho trabalhar todos os dias aqui para fazer meu trabalho junto com meus companheiros. Eu acredito que a gente tem um bom potencial, você perguntou qual é o objetivo do clube. Aqui em Pernambuco, o Náutico é um time grande, tem que brigar todo o jogo para ganhar. E a gente vai começar, a gente já começou ganhando, o jogo que tem agora, a quinta, tem que ganhar de novo. E a gente vai nessa. Não tem como falar agora, pô, a gente vai ser campeão pernambucano da Copa do Nordeste, vai ter o acesso, quando tem só um show. Mas pelo que eu vi, o grupo que a gente tem aqui, as coisas tem que dar certo, eu acredito nisso. Bárcia, boa sorte aqui no Náutico. Na temporada passada, você fez 22 jogos pelo defenso e apenas 3 gols. O que é que você pretende nessa temporada, se você tem alguma meta de gols a você fazer com a camisa do Náutico? E se, apesar da pergunta aqui do amigo, se você encontrou algum torcedor desconfiado pelo fato de você ter vindo do esporte que é rival do Náutico? Cara, ninguém me falou nada, né? Se alguém, tem alguém, algum torcedor desconfiado, né? Como você perguntou, eu não tô sabendo. Ou pode ser que tenha, mas é difícil agradar todo mundo também, né? Como eu falei, eu venho aqui pra jogar, pra dar o meu melhor. O que eu posso garantir aqui é meu trabalho, minha dedicação. Quem me conhece sabe como eu sou, um cara que trabalha, um cara sério. Então, isso que eu posso garantir. Depois, tomara que as coisas dêem certo dentro do campo, tanto pra mim como pra meus companheiros.